Sabe quanto que tá um HB20? Um carrinho popular? Um HB20 que custava R$ 49 mil há poucos meses? O HB20 hoje custa R$ 89 mil. Mais que dobrou o valor do carro. Muitas empresas, muitas instituições financeiras estão nos ofertando crédito. E como vocês sabem, o brasileiro hoje, nós, passamos por uma situação que acaba afetando o nosso orçamento financeiro. Ou seja, o orçamento familiar. Uma porque, durante todo o ano, alguma coisa aconteceu, a gente fez isso, fez aquilo, não nos preparamos. Chegou agora, a gente quer trocar de carro, quer comprar um carro e comprar uma casa. Só que neste momento, só para que vocês entendam, neste momento, os bancos, as instituições financeiras elevaram os juros. Quando o Banco Central chamou a atenção do cupom da SELIC, da AutoSELIC, 9,25, a previsão para 2022 é chegar quase próximo dos 12%. E com isso, é só aumentar uma coisinha para beneficiar o cidadão, que tudo vai em formato de carrossel. Ou seja, tudo gira em torno dos juros. Ou seja, quando a SELIC eleva a taxa, os outros serviços financeiros voltados para a linha de empréstimo pessoal, financiamento, também sobe. Só para que vocês entendam, nós chegamos a ter uma taxa de financiamento imobiliário ainda este ano, 4,25. Vocês devem se lembrar do caso do filho do presidente da república, que comprou uma casa pelo BRB, com juros abaixo de 4%. E nós vimos também bancos privados lançando juros de 5,9, cooperativas com 4,5%. Quando começou a taxa, hoje é a sétima, taxa da AutoSELIC, elevou-se as taxas do financiamento imobiliário. Hoje é comum, comum, vocês perguntarem para o gerente do banco qual que é a taxa do banco, ele vai te falar 9,99. Mas é mentira, porque o custo efetivo total, CET, custo efetivo total, ultrapassa os 10%. Ou seja, quem financiava uma casa naquele momento de 6,99, 5,99, com o custo efetivo chegava a 7,12, hoje ultrapassa 10%. E eu não sei o volume que é o valor da casa que você está buscando, porque a casa, vamos pegar uma casa de 300 mil reais, financiando hoje em 420 meses, com juros de 9,99, mais o custo, tal, IOF, blá blá blá, vai para 10,12. É como se você estivesse pagando uma parcela, por exemplo, de 2 mil reais por mês, você está pagando hoje 4. 4. É muita coisa. É uma loucura. Então, eu não sei o quanto de entrada você vai dar, o quanto que você vai financiar, mas neste momento, você comprar uma casa financiada pelo banco, é você dar dinheiro para a instituição financeira. Eu sou uma pessoa, que vocês sabem muito bem, que eu defendo que vocês comprem a casa de vocês. Vocês sabem muito bem disso. Eu faço vários vídeos aqui falando para vocês comprarem a casa de vocês. comprem a casa, comprem a casa. Mas neste momento, o sinal vermelho chegou. Apertou o botão e está falando, olha, não é momento para isso. E para janeiro de 2022, fevereiro, também com a alta taxa, que vai aumentar de novo a Selic, não é legal, porque isso é um efeito carrossel. Todos vão elevando, financiamento, juros, crédito. Só para vocês terem ideia, os bancos digitais, que ofertavam empréstimo de juros de 1.45, estão ofertando empréstimo hoje de 13.9. E eu não tenho só um, dois, três membros para mostrar para vocês. São vários membros. E o banco digital vem elevando a taxa do empréstimo pessoal. É um efeito carrossel, onde todo mundo quer morder um pouquinho. Neste momento, eu, Leandro, não aconselho vocês a comprarem em casa financiada neste momento. Neste momento. De novo, repito e falo. Eu sou um defensor, todos vocês sabem disso, que eu sou a favor de que vocês comprem a casa de vocês. Mas por bem de todos nós, neste momento, financiar uma casa própria com esses juros absurdos que está, não vale a pena. E se você financiar, eu te garanto que dentro de poucos dias e meses, você vai tentar mudar o financiamento desse banco para um outro banco fazendo a portabilidade. Mesmo assim, fazendo a portabilidade para os bancos, estão com taxas altíssimas. Eu fiz um teste com o Banco Inter, só para que você entenda. Eu fiz um teste com o Banco Inter, que é um banco digital. O Banco Inter fazendo a portabilidade do meu banco, o Banco Inter me detona. O Banco Inter ultrapassa a taxa de juros que eu fiz, só para vocês terem oução. Então, não vale a pena neste momento. Financiamento de veículo. Eu estou vendo aí os bancos desesperados. Juros de 0,50. Juros de 0,77 no novo. 0 quilômetro. 0,99. Gente, não comprem carro neste momento. Não comprem carro. Sabe quanto que está um HB20? Um carrinho popular? Um HB20 que custava R$ 49 mil há poucos meses. O HB20 hoje custa R$ 89 mil. Mais que dobrou o valor do carro. Um Jeep, Jeep Compass, que custava R$ 110 mil, está custando hoje R$ 170 mil. Cara, um HR-V custava R$ 90 mil. Eu cheguei a ver preço há um ano atrás. Um ano, um ano cravados. Menos de um ano. Com o Jonathan Mancini. O Jonathan falou assim, olha, eu consigo cobrir R$ 109 mil para você. R$ 109 mil. Um HR-V hoje, R$ 150 mil. Uma loucura. Uma loucura. E aí, todo mundo está oferecendo um juros do carro hoje mais baixo. Sabe por quê? Porque nós não estamos aceitando. Você pega o Itaú, oferecendo juros de R$ 0,50 para alguns clientes. O Bradesco, R$ 0,70. Se crede, R$ 0,90. Se cobre, R$ 0,80. Safra, R$ 0,77. Em contrapartida, enquanto eles enfiavam os juros de R$ 1,5 em cima da gente, os carros quase que dobrou os valores dos carros. E os juros estavam mantindo o mesmo valor. Agora eles viram que a coisa apertou. Eles reduziram a taxa de juros para todos os clientes praticamente. Mas o carro dobrou o valor. Então não vale a pena comprar carro nesse momento com essa taxa altíssima que eles estão comprando. Que mesmo que eles falam que é 1%, 0,99. O carro, cara, ele dobrou de valor. Um carrinho popular custar R$ 90 mil seco. Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos pegar um HB20, R$ 90 mil. Aí você financia 100%, que eles estão financiando 100%. R$ 99 mil a juros de 1,13, 1,14. Você vai pagar aí mais ou menos R$ 170, R$ 180 mil. O financiamento total em 48 meses, 60 meses. Dobra o valor do financiamento. O carro já está com um valor elevado, custando aí R$ 90 mil. Você vai financiar ele ainda? Vai dobrar o valor, ou seja, você vai pagar num carro que o valor está lá altíssimo, dobrar para quase R$ 200 mil. Um carro popular. Vale a pena? Não vale a pena. Então, eu quis trazer isso para vocês, porque... E sem falar, eu não contei para vocês, que dependendo do estado onde vocês moram, o governador está elevando o IPVA para o ano que vem. Dependendo do estado onde vocês moram, o governador do estado está subindo o IPVA. Nós vamos pagar mais IPVA, ou seja, um HB20 custando R$ 90 mil, 4% sobre esse valor. É loucura. Loucura. Né? Esses carros danados, sei lá, um BMW, R$ 300 mil foi para R$ 500. Imagina! Né? Então, eu estou falando para vocês que tudo subiu. Neste momento, não é momento para esse trabalho que nós fazemos. Né? Eu sou uma pessoa que sempre eu estou aqui tentando falar para vocês o melhor, o que eu busco para mim, eu tento transmitir para vocês. Eu comprei uma casa, comprei, já falei para vocês. Comprei um carro, falei para vocês. E comprei com juros lá embaixo. Mas neste momento, em respeito a vocês e a mim também, né? Que se eu tivesse que comprar um carro, não seria agora. Não é o momento para isso. E para o ano que vem também, com essa situação que nós estamos vivendo aí, de previsão de alta, chegar a 12% da Selic e tal, não é momento para isso. Então, o que eu aconselho vocês, nesse momento, se vocês puderem, os bancos estão aí com uma taxa boa de LCA, de LCI, que são investimentos, que você não corre o risco, está lá garantido, não paga imposto, tá? E falo para vocês, os mais, os membros do canal que eu conheço, mais conservadores, assim, ao extremo, estão indo para LCI e LCA. Ou do Safra, ou da XP, mas estão indo. E eles estão pagando bem. Bem, neste momento, a gente tem que se resguardar. Então, assim, o que eu ia fazer para ganhar, comprar uma casinha, comprar um carro, você vai jogar dinheiro fora. Porque você vai pagar mais por isso. Eu vou te dar mais um exemplo. A parcela da casa, que você pagaria, por exemplo, numa casa de 350 mil reais, 3 mil reais, você pagaria com juros menor de R$ 6,99, R$ 2,200, R$ 2,100, dependendo da seguradora que você fecharia o seguro. Então, assim, é muito alto. Você paga quase mil aí, estou falando de uma simulação, de uma parcela de R$ 3 mil reais, tá? Com essa taxa alta que eles estão cobrando. Um carro que você pagaria, por exemplo, mais ou menos aí, uma parcela de, sei lá, num HB20, R$ 1.800 por mês, você vai pagar agora, dependendo do financiamento, se é 100% que você vai pagar, R$ 3 mil por mês, tá? Então, assim, o juros é muito alto. Neste momento, eu aconselho você a fazer o quê? Invista naquele CDB que você gosta, por exemplo, CDB com 300%, 200%, se você tem medo de investir em outros fundos. Uma LC e uma LCA é tão garantido quanto o CDB, tá? E você não vai pagar imposto por isso, é mais seguro para você ainda. E aí nós temos o Safra, que eu confio, eu, Leandro, confio no Safra, eu, Leandro, confio na XP, porque o meu gerente está lá dentro, o Ajute, espetáculo, né? A Genial Investimentos, dentro do BRB, um outro movimento super legal, tá? Então, caso vocês queiram bater um papo comigo sobre isso daí, pode mandar um e-mail lá de membros, que eu mando para você o Contra do Tiago, você fala com ele, com o Leonardo do BRB, com o Ajude da XP, e aí você vê qual é o melhor para vocês, tá? Passando essa fase ruim de juros alto, meu amigo, vocês vão ver que os bancos vão ofertar crédito. Vai voltar de novo. Financiamento imobiliário, R$ 7,99, R$ 8,99. Caiu para R$ 6,99? Mergulha dentro. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti